O que é isso? É o Gui Moraes né Pode vir pra zona noite que o DJ Kichibanka Pode vir pra zona noite que o Sete Belo te banca Tome não se cansa, chupa na onda do lança Tome não se cansa vadia, chupa na onda do lança Vai mamar, vai, vai mamar, vai mamar, vai mamar Vou te tacar o piro, bem devagar Vai mamar, vai mamar, vou te tacar o piro, bem devagar Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar Vou te tacar o piro, bem devagar Vou te calcar o que é bom, bem devagar O que é isso? É o Gui Moraes, né? É o Gui Moraes Pode vir pra zona norte que o DJ que te banca Pode vir pra zona norte que o DJ que te banca Tome não se cansa, chupa na onda do lança Tome não se cansa vadia, chupa na onda do lança Tome não se cansa, chupa na onda do lança Tome na onda dela, peguei no peito dela Tome não quer Pode vir, pode vir Vai mamar meu sobretal Vai mamar, vai Vai mamar meu sobretal Vai mamar, vai mamar Vai mamar meu sobretal Vai mamar, vai mamar Vou te calcar o peru Bem devagarinho Vou te calcar o peru Bem devagarinho Vai mamar, pai mamar Oi mamar meu sobretal Vai mamar, pai mamar Vai mamar, pai mamar Vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar Vou te tacar o piso, bem de vladarim Pra mim você é o mais pica danado